Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o que fique bem claro. E o nosso assunto de hoje é a rastreabilidade. Um sistema sofisticado de acompanhamento de todo o processo produtivo dos alimentos. E vai desde a escolha das sementes, passando pela semeadura, colheita, armazenagem, indo até a gôndola dos supermercados. Para nos ajudar a entender um pouco mais esse processo e os benefícios que ele traz para o produtor e também para o consumidor, nós convidamos o Jean-Paulo Buzo, que é zootecnista e especialista na área que está aqui conosco hoje. Jean-Paulo, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco no programa. Obrigado, tudo bem? Prazer em estar aqui com todos vocês. Prazer é todo nosso. Também conosco aqui a Vânia Marques, ela que é editora da Folha AgroSul. Vânia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso... E fique bem claro. Muito obrigada, Leandro. Boa tarde para você, boa tarde ao Jean-Paulo. É um grande prazer estar aqui representando a Comunica Agro e a Folha AgroSul, junto com a AgroMais. Maravilha. Gente, para a gente dar um pontapé inicial aqui, eu vou perguntar para o Jean-Paulo, para ele explicar um pouquinho efetivamente como é esse processo. Quer dizer, como é que funciona essa coisa do acompanhamento desde os primeiros passos, quer dizer, a escolha da melhor semente, passando pelo processo de semeadura, colheita, como eu falei logo na abertura do programa. O que significa isso, rastreabilidade efetivamente? Boa pergunta, e ampla também. Rastreabilidade é a gente acompanhar e seguir os passos de um alimento, de um produto, ou de um processo, nas etapas que nós decidirmos, nas etapas que nós combinarmos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente fica querendo dar um passo muito grande, e o nosso processo se restringe a um determinado pedaço de uma cadeia de abastecimento. Então, como você trouxe, Leandro, tem ali a produção da semente, tem a produção da muda, depois o plantio ou transplantio, e segue todo o fluxo. Em cada uma dessas etapas, e cada um deste pedaço da cadeia de abastecimento, é muito importante eu ter os registros do que eu estou plantando, ou semeando, transplantando, para que eu tenha a informação exata daquele item, daquela unidade de medida. E essa informação vai se juntando com os passos seguintes. Então, é uma sequência, uma etapa após a outra, onde eu tenho a capacidade, depois de olhar esse fluxo inteiro, e entender o que está acontecendo nesta cadeia de abastecimento. Esse é o conceito básico de rastreadibilidade. Quer dizer, basicamente, é a construção de um banco de dados sobre o processo produtivo. É um banco de dados com informação que eu posso consultar do campo até onde eu quiser chegar. Maravilha. Vânia, que está aqui me ajudando hoje nessa tarefa de a gente tentar desvendar um pouquinho, entender melhor a rastreadibilidade. Passa a bola para você. Jean-Paulo, a rastreadibilidade começou com o aparecimento da vaca louca, aqui no Brasil, ou seja, na cadeia de carne bovina. Lá se vão 20 anos ou mais. Qual foi o progresso da rastreadibilidade durante esses 20 anos? Muito boa essa tua pergunta. Eu estava fazendo ali uma pós-graduação na Europa, quando deu o problema da vaca louca. Eu estava ali numa universidade e vi esse fato acontecer, e a loucura que foi dizimar um rebanho em Inglaterra, França, Itália, por conta da preocupação com a contaminação cruzada. Isso desencadeou uma necessidade de mecanismos de controle sanitários mais eficientes. E a gente está no meio de uma pandemia. Acho que isso é a evidência maior que nós temos do quão fácil está hoje se multiplicar doenças entre comunidades. Começou na China e hoje o mundo inteiro, por conta da pandemia, está vivenciando o lockdown ou todos os problemas que foram ocasionados. Então, do momento da vaca louca até agora, nós tivemos um nível de conscientização, de melhoria dos controles, da segurança dos alimentos, muito grande. Na época, 25 anos atrás, na faculdade, na minha formação, se falava em segurança do alimento, segurança alimentar, dois conceitos aí complementares, mas muito focado na produção. E pouco orientado para fora da cadeia de abastecimento. Hoje, a gente vê a indústria e os supermercados preocupados com o tema recall, com o tema de rastreadibilidade, preocupados com o tema do controle do alimento, da segurança deste alimento. Não se ouvia falar sobre isso. E essa indústria, McDonald's, por exemplo, na parte da cadeia de alimentação, de catering, de food service, fazendo uma pressão para baixo para controles rígidos e organizados para se garantir esse alimento que está sendo comercializado. Então, mudou muito esse conceito para aspectos positivos, de maneira positiva, olhando pelo ponto de vista do consumidor. Quer dizer, diante de uma necessidade sanitária que se identificou em razão daquela crise que ocorreu lá nos rebanhos europeus, a indústria, então, a partir daí, identificou os benefícios que isso poderia trazer também para outros segmentos fora da cadeia de bovinos. Foi mais ou menos isso que eu compreendi. Quer dizer, houve uma identificação dos benefícios iniciais que aquilo poderia trazer do ponto de vista do controle sanitário, mas também a percepção de que a imagem do produto que estava sendo colocado lá nas prateleiras, diante do consumidor, também seria um benefício evidente. É isso, mais ou menos, João Paulo? E também tem uma coisa muito importante, que o setor agro sempre vem mais para o final na adoção das tecnologias. Então, quando a gente pega a indústria automobilística, ela traz processos de controle, processos muito organizados, uma visão sistêmica mesmo, ou seja, etapa por etapa, onde eu tenho, numa linha de montagem, o parafuso, o espelho, trazendo essa analogia da indústria. A cadeia de alimentos, ela começa a se preocupar com isso e a buscar essa eficiência. É a embalagem, é o plástico, são os ingredientes que vão ali na composição de um produto, ou uma mistura, ou os produtos temperados. Então, todo esse processo, ele é desencadeado porque houve um problema. A partir de um problema, as pessoas ficaram alertas, a população fica alerta, e se inicia uma pressão em cima dos agentes dessa cadeia para que eles melhorem, para que eles tenham a capacidade de assegurar aquilo que está sendo ofertado para o consumidor. Então, de fato, um problema gera, como consequência, uma série de movimentos para entregar um alimento melhor. E isso traz mais eficiência por consequência. Não é consciente esse caminho, Leandro. Ele vem porque eu sou empurrado por uma demanda, mas depois ele se transforma, de fato, numa oportunidade. Jean-Paulo, o consumidor nessa história toda, ele é o grande responsável pelo desenvolvimento da rastreabilidade ou é exatamente da indústria? Vânia, você está com as perguntas muito boas. Eu acho que o consumidor... Eu não, né? As pesquisas mostram que o consumidor é um elo muito importante nesse processo. Mas o consumidor, ele tem pouca clareza do que efetivamente significa tudo isso. Tem sempre uma visão romântica da rastreabilidade. Vou dar um exemplo também simples para tentar deixar mais fácil o entendimento. Quando a gente pega uma bandeja de morango, um produto que tem uma característica visual muito forte, tem um cheiro muito forte, sabor... Vamos dizer, o resultado daquela caixinha, ela não é exclusivamente de uma única origem, de uma única produção. Eu tenho diversas origens que eu classifico aquele produto para entregar num padrão adequado. Então, o consumidor tem uma visão romântica de que eu tenho uma rastreabilidade para uma origem. E, na prática, isso não acontece porque eu tenho... Pode acontecer, mas normalmente não, porque eu tenho uma classificação, eu tenho uma separação, eu tenho um processo ali, às vezes, de mistura consciente e documentada para entregar o que efetivamente o consumidor quer. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é importante e tem uma relevância da participação do consumidor, mas a indústria e a regulação sanitária, ela é mais relevante para impulsionar esse processo de adoção de rastreabilidade e controles na segurança do alimento atualmente, no mundo inteiro, tá? Você falou para a gente que o processo todo começou na pecuária, na identificação, por exemplo, dos rebanhos. Mas é possível ampliá-lo para todo o setor agropecuário, desde a produção de folhas, de sementes, passando, por exemplo, na produção de grãos? É possível, isso já acontece, dependendo das cadeias acontece. Nós temos casos, exemplos, que a gente trabalha com produtores de folhagem, produtores de grãos, outras realidades que acabam facilitando, permitindo a gente fazer esse controle. Vou dar um exemplo, aliás, não vou dar um exemplo, acho que é um ponto importante aqui. Toda vez que a gente fala da rastreabilidade, a gente precisa definir e combinar o quanto que a gente quer de amplitude, ou seja, quanto que eu quero andar para frente e para trás nesse controle, e profundidade, quanto que eu quero controlar dentro de cada elo. Então, eu estou falando de um elo para trás e um elo para frente, que é um conceito bastante mais reduzido e simples, e dentro desses elos, o que eu vou controlar? Só a origem ou a origem e o que foi utilizado, o que foi aplicado à semente, como você trouxe de exemplo, inclusive, Leandro. Então, definir e acordar esses conceitos no início das relações comerciais, inclusive da própria legislação, é muito importante. Nós temos hoje uma instrução normativa conjunta entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura da rastreabilidade de hortifruti, que fala do controle de um elo para trás e um elo para frente. Então, é o conceito mais simples, de quem que eu comprei e para quem que eu vendi. Ele pede os registros do caderno de campo para o produtor, mas isso é quase que uma obrigação para o produtor nos seus processos internos de controle, de plantio, manejos e colheita. Mas a legislação em si, ela fala de quem você comprou e para quem você vendeu. Então, esse é o ponto mais básico do início desse trabalho de rastreabilidade. A indústria já assumiu a responsabilidade com a rastreabilidade ou esse é um processo que está em evolução ainda? A indústria assumiu e dependendo do porte da indústria, isso é mais evidente. Então, as grandes marcas, elas têm isso dentro dos seus procedimentos operacionais. Nós tivemos casos de cerveja, inclusive em Minas Gerais, e o leite, o iogurte, a gente tem exemplos de cadeias diversas onde a indústria teve que se posicionar para entregar uma solução nesse sentido. E o supermercado, o varejo, os varejos nacionais, eles também estão sendo cobrados nesse sentido porque eles são corresponsáveis, legais e jurídicos do alimento que eles comercializam, seja industrializado quanto in natura. é que no produto in natura não tem marca normalmente, então a responsabilidade recai quase que 100% sobre o supermercado. É a chamada responsabilidade solidária. Então, de novo, por questão legal ou por consciência por um posicionamento da marca, da indústria e do varejo, isso já está acontecendo no Brasil. Nós temos casos muito interessantes e concretos de aplicação da rastreabilidade que se soma também, Ivânia, não só para atender a legislação ou por uma questão de marca. Está associado a eu ter um controle da minha base e não pensar na relação comercial só na troca de valor, de dinheiro, mas sim também na troca de qualitativa daquilo que está chegando para mim. Não sei se fica claro isso na minha mensagem aqui, mas ok, você tem uma relação de comércio comigo, mas além disso, como é que é a qualidade do ponto de vista técnico deste alimento que você está me entregando? Ele é saudável, ele é sadio para eu entregar para a sociedade? Isso tem valor para a indústria e para o varejo. Quer dizer, cada vez mais a gente está identificando esse processo. Se você me permite, eu quero dar um passo atrás em relação ao que você falou, tanto na profundidade do que se quer rastrear, da identificação que você quer do controle efetivo do alimento, quanto efetivamente o que você quer fazer, até que ponto você quer ir. Isso tudo depende de uma decisão política. É uma decisão política, seja do setor, a gente está falando de decisão política do governo, mas uma decisão política do conjunto da produção, da indústria, dos produtores, da conscientização que esse setor produtivo, que essa cadeia produtiva tem, em relação à necessidade de aprofundar ou não a identificação dos elementos todos que são usados para a produção daquele alimento. E aí você disse, isso pode vir por meio de normativa ou por meio de uma pressão social. Mas eu lhe pergunto, em relação à consciência do produtor, a consciência da cadeia produtiva sobre a necessidade de produzir um alimento cada vez mais limpo. Quando eu falo limpo, é do ponto de vista da abertura, da abertura, da identificação do processo produtivo, da transparência desse processo produtivo para o consumidor. Isso está presente porque, sem a consciência do produtor, isso não seria possível de se realizar, eu imagino, não é, Jean-Paul? Tem um terceiro ponto que você queria agregar só isso, porque também acho que é forte esse aspecto. Além da questão legislação da sociedade que foi trazida, tem o aspecto comercial também. Vamos trazer o exemplo aqui do Brasil para exportar. Para exportar, eu preciso ter a rastreadibilidade bovina. Então, tem um terceiro ponto, uma terceira pressão, vai nesse sentido, que é o viés comercial. Ou seja, se você não tiver isso, você não faz negócio comigo. Então, só para deixar isso também aqui claro, que esse é um elemento muito importante. Sobre a conscientização do consumidor, desculpa, do produtor, o que a gente vivencia na prática? Eu posso ter tecnologia, eu posso ter software, eu posso ter maquinário, treinar. Tem, do outro lado, um indivíduo, uma pessoa, que vai ter que executar aquilo. O agro depende das pessoas executarem. Tem que plantar, tem que manejar, tem que colher. Se isso não é feito por uma pessoa consciente do outro lado, por mais que a gente disponibilize tecnologia e conhecimento, não vai funcionar. E a gente precisa, então, de fato, do indivíduo produtor que está no campo, entender, ou pelo menos compreender, que esse é um caminho necessário para o negócio dele. Necessário para a sobrevivência e a perenidade do negócio dele. Num futuro próximo, como que você vê a rastreadibilidade no Brasil? É isso que a gente está vivendo. Nós estamos aí com uma pressão ambiental. Nós temos uma sociedade agora ciente de problemas de contaminação cruzada entre alimentos, entre áreas, entre países. A gente exporta e importa muito produto, na parte de proteína animal, frutas, café, as commodities. Então, assim, é agora, é nesse momento, e com essa pressão econômica, nós estamos vivendo agora uma inconsistência, uma indefinição de para onde a gente vai dentro da economia nacional. Eu preciso ter controle das coisas que são do meu negócio, seja uma propriedade, uma indústria, ou um packing house, alguém que vai beneficiar. E rastreadibilidade é consequência desses controles. Então, eu tenho que pensar, e é isso que a gente fala constantemente nos nossos oportunidades de diálogos, que eu vou adotar esses controles para que eu sobreviva, para que eu perenize, para que eu seja longevo no meu negócio. Por consequência, eu vou ter rastreadibilidade e, por consequência, eu vou atender a sociedade. Então, é urgente esse caminho. Não é defendendo uma ideia utópica ou ideológica, não. É para uma questão de sobrevivência mesmo, como negócio, para o agronegócio. Jean-Paul, agora, claro que quando a gente começa a falar de rastreadibilidade e o produtor não compreende qualquer novidade que você traga do ponto de vista tecnológico, seja ele uma solução simples ou alguma coisa que envolva alta tecnologia, isso sempre envolve custos. Mudança de processos sempre também levam à redefinição de custos dentro da propriedade. Nesse contexto, quando o produtor pensa na questão da rastreadibilidade, pensa na adesão a esses mecanismos, ele também pensa num aumento de custos. Como que isso funciona dentro da propriedade? Quer dizer, é possível você fazer esta adaptação sem que haja necessidade de grandes investimentos ou isso é inevitável, esse aumento de custos? Se a gente está falando de adotar controle para que eu tenha clareza do que está acontecendo no meu negócio, independente do nível, se é um pequeno, um médio, um grande produtor, uma empresa familiar ou uma indústria que tem alguma coisa ali de investimentos, fundos de investimentos, no início sempre tem um custo não associado a equipamento, maquinário necessariamente, mas ao processo entrar, a treinamento, a capacitação, a formação de gente até ele entrar num ritmo. Mas o que a gente tira e extrai desse resultado são indicadores que nos permitem ter clareza se eu estou fazendo da maneira melhor e correta. Isso é muito impactante no resultado do meu negócio. Então, aí é uma aposta, tá? Aposta que eu sempre faço. Não é o custo da adoção desse caminho que limita. Eu acho que tem outros custos envolvidos. No uso de adubo, no uso de insumo, na própria mão de obra que representa mais, com certeza, mais do que 50% da folha de pagamento, que deveriam ser ou ficar no radar do que está sendo desperdiçado. Inclusive, essa palavra desperdício, eu acho que é outro ponto importante também. Nesse descontrole dos processos de produção e beneficiamento de alimentos, a gente tem muito desperdício. Então, tem outros pontos de vazamento de recurso que não estão atrelados ao início do controle de adoção de rastreadibilidade e que vão ser sanados ou possivelmente serão sanados à medida que se for ganhando mais competência nesse caminho. Então, Leandro, não é dinheiro ou valor que limita a adoção da tecnologia ou dos controles para rastreadibilidade. Isso eu tenho certeza absoluta. Jean Paolo, quando nós vimos aí que a rastreadibilidade começou há 20 anos, há 20 anos nós não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje. Até que ponto essas tecnologias estão ajudando no processo de rastreadibilidade? Muito bom. Eu acho que a tecnologia tem como objetivo facilitar os controles, mas nós defendemos isso, eu repito isso, talvez eu mesmo me canso de repetir isso, mas eu acho que é muito importante. Quando você vai para uma propriedade, independente também do tamanho dela, reforço isso, que não tem processo, não vai ser a tecnologia que vai resolver isso. É mais fácil e mais didático iniciar esse processo através da anotação no caderno para que você tenha um ritmo, uma rotina e cria-se o hábito de documentar. Então, hoje eu apliquei, hoje eu plantei, hoje eu poli, num processo mais simples, ou a minha linha de produção faz no papel, porque aí você começa a criar esse hábito e essa rotina e aí vira cultura. vira procedimento, processo. E num momento seguinte, ou numa etapa, que se o processo estiver mais amadurecido, a tecnologia pode iniciar em um equipamento automatizado, um registro em tablet, em computador, e planilhas, e assim vai. Então, na verdade, a tecnologia, ela ajuda, ela facilita, mas o processo precisa estar implementado e esse processo precisa estar incorporado no dia a dia, na cultura de quem está fazendo o trabalho. Hoje eu estava conversando com um produtor do Centro-Oeste de alha, de cenoura, de batata, e é interessante, porque antes de começar a fazer os controles, a gente teve que mapear passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e o que ele quer controlar, porque toda vez que a gente fala assim, vamos controlar, a ideia é que vai controlar tudo, mas eu não tenho capacidade, e talvez eu não tenha condições, mesmo que eu tenha recurso financeiro, de iniciar com todas as tecnologias disponíveis. Então, vamos combinar qual é o jogo, sempre é importante, o fluxo, as etapas, o que eu vou controlar, e aí como eu vou controlar. Com isso, a gente segue mais tranquilo, mais em paz, e colocando a tecnologia no momento certo, na hora certa. Aí ela funciona e ela ajuda. Gente, sobrou um tempinho ainda, acho que dá para eu perguntar, uma grande propriedade, ela consegue fazer a conversão de todo o processo e o controle dos fluxos internos, em quanto tempo, mais ou menos? Olha, tem propriedade que a gente tem uma estrutura de recall organizada e já está automatizada. Assim, se eu pegar um lote na ponta que deu problema e fizer a consulta no sistema, em menos de três minutos, ela tem toda a relação de informação do que foi documentado para trás. Então, do processo na industrialização, na separação, classificação, mais o processo produtivo com os insumos que foram utilizados naquela produção, naquela unidade produtiva. Então, quando esse fluxo está muito organizado, é uma consulta de banco de dados. Eu pego um lote, um código, consulta é o tempo do processamento. Então, é questão de minutos. É muito rápido. Em menos de cinco minutos, a gente tem essa informação. Maravilha. Bom, gente, eu acho que ficou bacana essa conversa. Acho que deu para a gente esclarecer bem direitinho a importância do processo. Claro que sempre fica muita coisa para a gente aprofundar. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades para poder tratar novamente desse assunto. É um tema muito importante. Quando a gente começa a falar de rastreabilidade, selo de origem, tudo isso são questões que cada vez mais ganham o mercado e passam a ter importância dentro do processo de venda. Quer dizer, para o próprio consumidor passa a ter cada vez mais peso toda essa questão. E tudo isso vem, na verdade, para melhorar o processo de produção e a qualidade do alimento que chega até a mesa do produtor. João Paolo, eu agradeço demais a sua participação aqui no Que Fique Bem Claro. Foi um prazer enorme falar com você. Eu agradeço. É uma oportunidade de trazer um tema que gera muita dúvida, gera confusão, às vezes até de conceito, mas ele é extremamente relevante. E, como a Vânia colocou, não é futuro, é um negócio agora para agora, independente do tamanho da produção, do setor, do agronegócio nosso. E queria pedir para desmistificar. Vamos desmistificar e vamos fazer de uma maneira simples, pensar no simples, porque ajuda as empresas a ir para frente. Então, obrigado também por poder compartilhar aqui com vocês. Imagino, o prazer foi todo nosso. Vânia, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de ter participado com a gente no programa. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. É um prazer estar com você. É um prazer estar com o Jean Paolo falando de um assunto tão importante para o nosso agro. Ah, não tenho dúvida. E a gente vai voltar a falar isso. Lembrando que nós estamos numa parceria com a Comunicagro, que é a Associação Brasileira dos Comunicadores do Agro, eu aqui representando a Folha Agro Sul e a Comunicagro, junto com a Agro Mais. Então, olha aí. Olha o peso que a gente tem aí com a gente. Gente, muito obrigado pela gentileza, viu? Foi um prazer. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.